Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando me lembro, não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto a ter água, mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas onde eu vou? Quando vejo, estou onde sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Povos vivem na ilha, tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liberar o meu povo, então se desistenhar Essa tal missão, mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz que do mar mate mim, me invade Será que eu vou? Ninguém tentou Porque parece que alguém chama por mim e já sabe Que um dia eu vou? Que um dia eu vou Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se minhas ondas abrirem pra mim de verdade Que um dia eu vou saber que isso